Você não precisa mais sair de casa para comer bem. Hoje eu vou te ensinar uma receita sensacional. Camarão Internacional do Coco Bambu. Isso mesmo, aquele camarão cremoso, suculento, delicioso. Você vai aprender hoje a ir no conforto da tua casa. Então seja muito bem-vindo. Esse é o Cozinha 360. E o primeiro passo que nós vamos fazer é temperar o camarão. Eu estou usando meio quilo de camarão e vou temperar com uma pitada de sal. Um pouco de pimenta preta moída na hora. E o suco de meio limão. Vou misturar tudo. E agora aqui, como eu já vou fritar o meu camarão, eu já coloquei o limão. Se você ainda for deixar ele descansar um pouquinho para apurar os sabores, você coloca o limão só na hora de fritar. Já vou começar a aquecer minha frigideira. E o segredo aqui é a frigideira estar bem quente. Quando ela já estiver bem quente, eu vou botar só um fiozinho de azeite. E vou começar a fritar os camarões. Um outro segredo... É colocar pouca quantidade para evitar que crie muita água. Utilizando a mesma frigideira que usamos para fritar o camarão, nós vamos fazer o molho. E para isso eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Deixar ela derreter. Assim que ela derreter, eu vou juntar dois dentes de alho picadinhos. E já vou juntar uma cebola picada. Esse fundinho queimado da frigideira é o que dá todo o sabor para o nosso preparo. Porque aqui ele está carregado de sabores do camarão, do tempero. É o que deixa qualquer comida ainda mais gostosa. E aqui você consegue ver que o fundo grudou um pouquinho. Então o que a gente faz? Pingue frita. Na verdade pinguei muito até. Mas vamos que vamos. Agora que a cebola já fritou um pouquinho, eu vou juntar 200 gramas de presunto picado. Uma lata de ervilha. E vou deixar refogar um pouquinho para pegar os sabores. Agora eu vou juntar 200 gramas de requeijão, mais ou menos um copinho. E uma caixinha de creme de leite. Vou juntar 200 gramas de mussarela. Aqui eu estou usando a ralada porque é muito mais fácil dela derreter. E agora eu vou voltar com o camarão para a frigideira. Vou misturar tudo. E agora uma dica. Se você achar que ele ficou muito pesado, muito grosso, você pode colocar meio copinho de leite. Mas coloca aos poucos e vai mexendo. Para ele incorporar bem. E ficar mais cremoso. Aqui você consegue ver que minha frigideira já ficou pequena. Na verdade eu não vou nem utilizar meio copo de leite. Para mim só um pouquinho mesmo já foi o suficiente. E agora chegou a hora de a gente montar o nosso prato. Agora eu já preparei tudo para a gente montar o nosso prato. Mas antes de qualquer coisa vamos provar o creme. Para ver se está bom de sal, de pimento, o que quer que seja. Eu inclusive vou botar um pouquinho mais de sal. Então vamos lá. Aqui eu estou usando mais ou menos dois copos de arroz. Eu inclusive estou montando direto na travessa porque minha panela ficou pequena. Mas você se preferir pode montar em uma frigideira wok, o que quer que for. E agora a gente vira todo o preparo por cima do arroz. E agora a gente vai dando uma leve misturadinha. Para incorporar o arroz nessa mistura e ele ficar bem cremosão. Nossa, isso é muito bom. Meu Deus. A gente dá uma leve arrumadinha. E vamos cobrir de queijo mussarela. Aqui eu usei mais ou menos 300 gramas de queijo mussarela. 200 para colocar no creme. Mais 100 para colocar em cima. E agora eu vou levar o nosso preparo para o forno. Mas só para gratinar. Eu não quero que ele asse para ele não ressecar. É só para gratinar mesmo e deixar o queijo bem dourado. Já deixei mais ou menos 10 minutinhos de ir atinando no forno. Já decorei com a batata palha e agora ele está pronto. Chegou a melhor hora, que é a hora da gente provar essa delícia. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. O meu ficou do ponto que eu gosto. Cremosinho, mas não tão líquido. Se você quiser ele mais líquido, é só colocar mais leite. Ou até uma outra caixinha de creme de leite. Eu vou fazer uma coisa que eu sei que vou me arrepender. Porque está quente, mas eu preciso comer isso. Coco, bambu e nada. Faz na sua casa e você vai ver que vai ser melhor do que o deles. Beijo. Obrigado por ficar comigo. Tchau. Tchau.